Música Glória a Deus, Pai do Senhor, amém? Amém! Bendito seja o Senhor que nos fez chegar até aqui. Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Antes de eu louvar, eu quero deixar um testemunho aqui. Eu estava trabalhando à noite, né? E é interessante que eu vim tendo vários problemas, né? Em decorrer de trabalhar à noite, não dormir, a pessoa acelerada que trabalha à noite, chega de manhã e não dorme. Aí fica 24 horas sem dormir. E aí a pressão não aguenta mesmo, né? E o meu serviço era um serviço muito estressante também, de muita pressão. Então, é pressão, né? E teve um dia que eu estava ali, eu estava muito angustiada. E eu falava para o Senhor, Senhor, me tira daqui. Não sei, faz alguma coisa. E o interessante é que, às vezes, o Senhor espera que nós façamos alguma coisa. E a gente está pedindo para Ele fazer alguma coisa. E eu liguei o rádio, a gente tinha um radinho lá, de comunicação. E eu liguei na rádio e a bispa Sônia estava pregando. E ela falou assim, Você está esperando o que, minha filha? Você vai levantar e vai agir ou vai ficar aí chorando, pedindo para Deus te socorrer? Aí eu falei, hoje... Você acha que você está na sua zona de conforto? Mas esse conforto nem está tão confortável assim. E se eu parasse para pensar, eu estava no meu conforto. Ah, estou perto de casa, tudo, né? Bonitinho, aqui, estou sozinha, não tem ninguém para encher o saco. Mas aquilo estava me matando. Eu falei, se eu não sair daqui, eu vou sair daqui de dentro do caixão. Então, eu agi. Então, quando você levantar e agir, o Senhor vai agir por você. O que é que o Senhor falou para Josué? Josué, seja forte e corajoso. Porque você vai fazer esse povo passar para o outro lado. E aí 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 E aí